E olha, de Brasília vamos ao Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei Henri Borel, que torna crime hediondo o assassinato de crianças e adolescentes. A nova lei é uma referência à morte do menino de 4 anos, que foi espancado e morto no ano passado no Rio de Janeiro. Vamos até lá, Tiago Pimenta traz os detalhes pra gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A lei Henri Borel foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e já foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Amplia as medidas protetivas aplicadas a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou familiar. Além disso, também torna crime hediondo o homicídio de menor de 14 anos, com previsão de pena de reclusão de 12 a 30 anos. Além disso, pode aumentar a pena se o autor desse crime, desse homicídio contra menor de 14 anos, for familiar, empregador, tutor ou curador. Outra situação que também pode aumentar a pena é se a vítima é uma pessoa com deficiência. E tem mais. Quem deixar de cumprir medida protetiva determinada em sentença judicial para criança ou adolescente fica sujeito a pena de 3 meses a 2 anos. Como você disse, Renata, o crime que motivou a aprovação dessa lei foi o caso do assassinato do menino Henri Borel, em março do ano passado. Henri foi morto depois de ter sido espancado. E os acusados são o padrasto do menino, doutor Jairinho, ex-vereador, que está preso, e a mãe de Henri, Monique Medeiros. Monique hoje responde ao processo em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica e o doutor Jairinho continua preso. Ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro disse que o objetivo é desestimular que crimes como esse, que deixaram como vítima o menino Henri Borel, aconteçam. Vamos ouvir. O projeto foi feito com espírito de punir, obviamente, mas também desestimular ações dessa natureza. Ganha a sociedade. E um projeto que nos marca a todos, que a gente espera que nada mais semelhante aconteça.